Boas campeões, hoje só vai dar mercado nacional, por isso, atentos, deixa o teu like, junta-te à família e hoje é mesmo sem demora alguma, rodas genérico! O Reading, emblema do Championship, segundo o Escalão de Inglaterra, pode ser o destino de Alfa Semedo. O médio de 23 anos com contrato que o Benfica até 2023, poderá seguir mesmo por empréstimo. O atleta que na temporada passada representou o Nottingham Forest, também do 2º Escalão Inglês, pode assim voltar à Grã-Bretanha para continuar a carreira, pelo que não tem lugar nos planos de JJ para esta temporada, tal como também não entrou nas opções de Bruno Lá já há um ano. É em Itália, mais especificamente através da Sky Sport, ficamos a saber que o Porto está interessado na contratação de Alex Colado. O extremo de 21 anos quer deixar a equipa B do Barcelona, devido à falta de espaço para chegar ao plantel principal Blaugrana. O jogador que se estreou pela equipa principal em 2018, vê também a Sampdoria interessada nos seus serviços, é portanto um futuro muito aproximado que o espanhol sairá mesmo de Camp Nou. O CSKA ainda não se deu vencido na luta por conquistar os interesses de João Palhinha a ingressar na Rússia. Isto até porque o mercado de transferências acaba mais tarde naquele país. A primeira oferta de 10 milhões de euros e a segunda no valor de 12 milhões, foram rejeitadas pela administração verde e branca e os russos ponderam agora e levar a fasquia para os determinados 15 milhões de negociações, ditos por Frederico Varandas. Bruno Tabata está a caminho de ser jogador do Braga. O grande interesse demonstrado pelos guerreiros, já fez o porto imuniense negociar a venda do jogador e ainda a ausência do mesmo no primeiro jogo, também levam as pessoas a pensar que o jogador já deve estar encaminhado para a equipa minhota. Sobre as negociações, estarão envolvidos cerca de 6 milhões de euros e 50% do passe do brasileiro. É por Espanha que voltam a afirmar que o Benfica continua interessado em Nacho Fernandes, o central do Real Madrid com 30 anos de idade. Ele que voltou a ser apontado ao radar encarnado pela imprensa de Madrid. Segundo a Cadena Cop, o jogador terá recebido uma oferta encarnada nas últimas horas. Porém, segundo o Jornal A Bola, o nome do espanhol não se confirma. Isto porque o Benfica quer um central, mas apenas o nome de Rubens Smith está em cima da mesa. O central português do Olympiacos pode ser então o próximo a assinar pelos encarnados. O Famalicão anunciou a contratação do lateral esquerdo Jorginho, que regressa ao clube após 10 temporadas ligado ao Benfica. Ele atualmente com 22 anos representou o Famalicão no escalão de Traquinas, em 2006-2007, assinando agora contrato válido por 3 temporadas. Florentino Luís vai ser o jogador do Mónaco na próxima edição da Ligue 1. O contrato de cedência acertado por empréstimo com o clube francês é válido até ao final da época 2020-2021 e não inclui cláusula de opção de compra. Quem também está muito perto de abandonar Portugal é Zé Luís e o seu destino é mesmo a Turquia. Isto porque o Fenerbahçe, segundo a imprensa turca, já apresentou as condições salariais ao avançado portista. Cerca de 2 milhões de euros limpos por cada um dos 3 anos de contrato. De acordo com as últimas informações obtidas pelo The Guardian, Alex Tell está a torcer mesmo pela celeridade da transferência para o Manchester United. O lateral esquerdo brasileiro está a acompanhar de muito perto as negociações entre os dois clubes e o impasse em que se encontram. Isto porque os Dragões exigem uma proposta entre os 20 e os 25 milhões de euros, enquanto os Red Devils não estão dispostos a subir acima dos 15 milhões, alegando mesmo que o brasileiro de 27 anos se encontra no último ano de contrato. Este impasse que poderá levar a que as negociações se arrastem até ao fecho do mercado a 5 de Outubro e é mesmo este o medo de Alex Telles, que terá mesmo pedido aos responsáveis do Porto para cederem às pretensões do Manchester United. Vladan Danilovic é o mais recente reforço do Nacional para a próxima edição da Liga Noz. O médio de 21 anos representava o Borac, da Bosnia-Herzegovina, que defrontou recentemente o Rio Ave, na 2ª pré-eliminatória da Liga Europa. O Benfica emprestou David Tavares ao Morenense. O jovem médio de 21 anos não era opção para a JJ e vai assim rodar em Moreira de Cónugos até final da temporada. A época passada, o centrocampista disputou apenas 2 encontros pela equipa principal dos encarnados. Como já falámos, o Braga está muito interessado em Bruno Tabata e Deco, que é o seu agente em carta branca do Porto Imonense para decidir qual o emblema que o extremo brasileiro vai representar em 2020-2021. Isto porque também o Sporting está muito atento e acede sem problema aos 10 milhões de euros, ou 5 milhões, por 50% do passe que querem os Algarvios. Segundo a imprensa francesa, Gil Dias, avançado português que está nos quadros do Mónaco, poderá estar a caminho de Portugal para representar o Famalicão numa cedência de empréstimo por parte do clube francês. Mais um dossiê fechado para o Benfica, isto porque Liubomir Feja vai rumar à Arábia Saudita para representar o Al-Ali Jeddah. No emblema saudita irá ser dirigido por Vladan Milojevic, técnico de 51 anos, que é seu compatriota. O Foto Clube do Porto anunciou na sexta-feira a contratação do central German Menezes e o lateral esquerdo Ioni Mosquera. Têm ambos 18 anos, são colombianos e segundo o clube podem ser utilizados nos sub-19 e na equipa B dos Dragões. Ambos os jovens sul-americanos chegam assim ao Dragão por empréstimo num acordo que contempla a opção de compra. E segundo informações veiculadas pelo Porto Canal, temos a bomba do dia, isto porque Ruben Dias pode estar de saída do Benfica para representar o Manchester City, num negócio que levaria Nicolás Otamendi, que tem sido apontado ao Porto, a fazer o percurso inverso e integrar o plantel do JJ. Seria assim uma mudança de 180 graus nestas duas disposições futuras dos jogadores, isto porque Otamendi tinha vindo a ser apontado ao Dragão nos últimos dias, e Ruben Dias também tinha visto Mourinho apreciar muito as suas qualidades publicamente. Mas agora parece que tudo se inverteu e Ruben Dias pode ir para o City, mas Otamendi pode mesmo ir para o Benfica. E fechamos com o interesse da Atalanta em contratar o Wilson Manafá, segundo informação veiculada pelo portal Tutomercado. Alegadamente o clube italiano já segue o lateral direito do Porto há cerca de um ano e pondera avançar agora para a sua contratação num negócio que poderia envolver um empréstimo com a opção de compra obrigatória. Campeões e vocês, o que acham desta possibilidade de Ruben Dias ingressar no Manchester City e por sua vez Otamendi ir para a Luz? Será isto possível ou apenas fumo de imprensa? Gostaria muito de ouvir as vossas opiniões, por isso partilhem aqui na caixa de comentários do Youtube. Deixem o vosso like, juntem-se à família e já sabem, é sempre um gosto da minha parte estar aqui para vocês. Nós vemos-nos no próximo episódio. Música Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho